Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Sempre o meu momento delícia de poder estar com você e conversarmos sobre temas relevantes. Isso parece até um chavão que a gente repete todo dia, mas é porque é isso. É um momento gostoso e aqui a gente fala sobre temas que você mesmo tem confirmado que abençoam a sua vida. Não tem nada melhor do que isso e essa é a nossa missão. É pra isso que a gente está aqui, falando do amor de Jesus sobre os mais diferentes temas. Quando a gente fala sobre saúde, a gente está falando do amor de Jesus, porque é isso que ele quer pra gente. Uma vida plena e vida plena significa uma vida saudável no corpo, na alma, no espírito, não é mesmo? Muito obrigada pela sua companhia. Você já sabe, mas eu gosto também de repetir. Nós estamos aqui e muito do que fazemos aqui também tem responsabilidade dos nossos queridos semeadores de boas novas. Eles que oram por nós, que nos ajudam financeiramente pra que possamos estar no ar aí 24 horas por dia, levando o amor de Jesus até você, abençoando sua vida. Obrigadíssima querido semeador. Graça e paz sobre a tua vida. Que o Senhor Jesus mantenha boa mão sobre cada um dos teus dias, te dando graça, paz, misericórdia e atendendo os desejos do teu coração. Mas olha, essa mesma oração nós fazemos pra todos vocês que nos acompanham. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, te dando alegria e te dando paz. Gente, no Cabeça pra Cima de hoje a gente vai falar sobre um tema, já falamos várias vezes sobre ele, mas necessário da gente voltar e falar a cada dia. No Brasil atualmente a gente tem mais de 13 milhões de pessoas com diabetes. É um número impactante, não é mesmo? E olha que essa doença crônica, silenciosa, ela continua com um crescimento significativo. E não apenas entre adultos, mas também entre crianças. É por isso que no Cabeça pra Cima de hoje a gente volta a conversar com você sobre diabetes. Começamos com o nosso informativo. No Dia Mundial do Diabetes, a Organização Mundial da Saúde mira nas mulheres. E faz um alerta. Cerca de 8% delas, ou 205 milhões, vivem com diabetes em todo o mundo. O tema da campanha deste ano é Mulheres e Diabetes, o nosso direito a um futuro saudável. O foco é promover o acesso a medicamentos e tecnologias essenciais para todas as mulheres com diabetes e com o risco da doença. Além de levar informações qualificadas para que elas fortaleçam a capacidade de prevenir o diabetes tipo 2. Atenção também na gravidez. O diabetes gestacional é um problema que surge durante este período e que quase sempre se normaliza sozinho, depois que o bebê nasce. O histórico de diabetes gestacional também é um importante fator de risco para desenvolvimento do tipo 2 da doença. Segundo a OMS, quase metade das mulheres que morrem em países de baixa renda devido à glicemia alta morrem prematuramente, antes dos 70 anos. No mundo, 422 milhões de adultos têm diabetes, que é responsável por 1,6 milhão de mortes a cada ano. O diabetes é uma das principais causas de cegueira, insuficiência renal, ataque cardíaco, acidente vascular cerebral e amputação de membros inferiores. Pois é, né gente? Olha só quanto efeito na saúde da gente, né? E uma doença silenciosa, uma doença crítica e que nem sempre a gente cuida dela como deve. A gente volta hoje a falar sobre diabetes e aí vamos entrar no mérito e buscar passar por todas essas questões que já foram apresentadas no nosso informativo, focando também na mulher, né? A questão do risco da diabetes gestacional que a gente precisa falar sobre ele. E olha só que time especial eu tenho aqui hoje para conversar com a gente. Prazer em receber a Amália Lucie, ela que é membro da Sociedade Brasileira de Diabetes, também professora da Faculdade de Ciências Médicas IPMED. Obrigadíssima, doutora, por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Falar sobre diabetes, né? A gente fala, parece até que é um tema assim já quase esgotado, mas não é não, né? Não, mas o que acontece? Como é uma doença silenciosa, muitas pessoas acabam negligenciando as consequências, né? Isso não pode acontecer. Pois é, então vamos entender esse silêncio da diabetes aí, né? E como é que ele vai acontecendo e o que a gente pode fazer para mudar o rumo dessa prosa, não é mesmo? Quero apresentar para vocês também, Natália Eudes, doutora em nutrição pela Universidade de São Paulo. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Eu agradeço o convite, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês e levar um pouquinho de informação para as pessoas que estão em casa assistindo, em relação a diabetes, em relação a cuidados de saúde. É muito importante a gente falar de prevenção e tratamento, as pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? Verdade, verdade. E você que está aí numa especialidade que é um dos top 10, né? Do momento, porque tudo que a gente vai falar, a gente sempre está passando aí pela questão da alimentação. E se tratando de diabetes, parece que é o vilão e o mocinho, né? É, com certeza. Eu atendo muitos pacientes portadores de diabetes lá no consultório e a gente vai falar um pouquinho sobre o que pode ser feito para auxiliar na prevenção, o que pode ser feito no tratamento, no acompanhamento, para que a pessoa tenha uma vida normal, mas tomando ali as boas escolhas para que consiga aproveitar bem-estar, mesmo sendo diabético. Porque pode. Com certeza. Isso tranquilamente pode, não é verdade? Mas, olha, antes da gente entrar aqui no nosso papo de verdade, eu quero apresentar para vocês também, Fernando Alves da Silva, ele que é professor de educação física e, olha só, gestor de projetos de bem-estar. Que bacana, obrigadíssima, Fernando. Olá, eu que agradeço aqui o convite, não só por participar do programa, mas também por estar ao lado desse time incrível de profissionais de saúde, profissionais de bem-estar. E é um prazer também falar sobre atividade física, né? As pessoas, às vezes, têm entendimento errado, associam a atividade física, a sacrifícios, enfim, a coisas negativas, difíceis. E não é. Na verdade, as soluções, elas são muito mais simples do que a gente imagina. Às vezes, elas estão no nosso próprio dia a dia, sem gerar nenhum tipo de sacrifício extra. E os benefícios, eles são naturais, acontecem naturalmente. Então, vai ser um prazer esclarecer aqui, mostrar para as pessoas que a solução, ela está muito mais na nossa mão do que a gente imagina. Pois é, e é muito impressionante porque você está num outro top 10 aí, né? Num outro top 10. Porque também a gente vai falar das mais diferentes doenças, a gente vai falar de saúde e sempre a gente vai estar passando pela questão do exercício físico, né? Então, eu acho que é importantíssimo a gente desmistificar mesmo, entender a importância dessa questão do exercício físico e vencer barreira. Eu sempre faço a mesma pergunta aqui, não vou deixar de fazer para você, não precisa responder agora. Mas como é que a gente quebra essa inércia, né? De saber entre ação e razão, entendimento e colocar isso no nosso dia a dia, né? Porque a gente sabe que precisa de boa alimentação, a gente sabe que precisa de exercício físico, mas vai fazer. Aí, né? Passar para esse ponto é um negócio assim, mais complicado, né? Tem um segredo? Vai contar para a gente? Com certeza. Gente, mas falando sobre diabetes, né? Uma doença silenciosa, uma doença crônica e que ela não para de crescer, né? Atingindo adultos e agora, inclusive crianças, é de uma forma significativa. O que está acontecendo, doutora? É assim, são duas questões. A primeira, em relação aos adultos, os principais fatores de risco, né? A questão do sobrepeso, da obesidade. A idade também, acima de 35 anos. O tabagismo. Tem se tido medidas para diminuir o tabagismo, mas ainda é grande na nossa população. E a diminuição da idade do diagnóstico associado à obesidade infantil, ao sedentarismo, né? As crianças, muitas vezes, passam tempo no videogame ou sentadas, não estão mais correndo, brincando. Então, a obesidade é o principal fator de risco para o diabetes tipo 2, que é o que acomete 90% dos tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, ele acontece mais em crianças também, mas ele já tem um componente mais genético relacionado à imunidade e não tem tanto a ver com esses fatores de risco da obesidade. A gente, muitas vezes, né? Quando a gente começa a falar nessa questão do crescimento de diabetes, muito se diz também que hoje o número cresce porque, na verdade, além de todos os fatores de risco que você colocou e que são dados de realidade, mas também se está identificando mais os casos, né? Que, a rigor, sempre se teve um volume grande da doença, mas agora se identifica mais. Em que medida esse crescimento, ele vem pela identificação ou, na verdade, de fato, a gente está tendo muito mais incidência de casos de diabetes? Alguém tem essa... É, assim, em relação a hábitos de vida, eu acredito que, ao aumento da incidência de diabetes, ele está relacionado realmente ao estilo de vida. Não necessariamente a identificação, eu acho que, com certeza, hoje, mais pessoas têm acesso a exames e a possibilidade de passar por uma triagem, uma avaliação por um médico para que seja feito o diagnóstico da diabetes. Mas o estilo de vida, principalmente nas grandes cidades, ele tem encaminhado as pessoas para circunstâncias de risco para o aparecimento da diabetes. Então, a gente vê hoje uma explosão de casos de diabetes porque a diabetes é uma doença relacionada ao meio. Então, o ambiente, ele leva a diabetes. O meio onde as pessoas hoje vivem, a maior parte das pessoas vivem, pensando em zonas urbanas, cidades urbanas, vai conduzir as pessoas para fatores de risco relacionados à diabetes, as pessoas nem percebem. Então, a própria alimentação, as pessoas não prestam atenção no que comem. Quando a gente começa a orientar o paciente, falar, olha, esse alimento favorece o aparecimento da diabetes. Às vezes, a pessoa realmente não sabe, ela não percebe que aquele alimento está entrando na rotina dela várias vezes por dia e isso vai acabar levando a pessoa ao quadro de diabetes. Mas um aspecto interessante que você mencionou é a questão do acesso ao diagnóstico. Se a gente for olhar um pouquinho para trás na história do diabetes, 30 anos atrás, praticamente a gente só tinha disponível avaliação de fita na urina para avaliar o nível de açúcar. E o nível de açúcar na urina, geralmente no sangue, já está mais de 200 de glicose. E aí, teve-se a progressão com os testinhos que chamam hemoglucoteste, com a ponta do dedo, que você, com a variação da cor, consegue estimar os níveis de glicose. Agora, nós já temos, com o glicosímetro, valores exatos da glicose e até sensores que você nem precisa mais furar o dedo. Então, realmente, as campanhas de acesso, as campanhas que tem pelo Brasil, hoje a internet, a divulgação, realmente está favorecendo o diagnóstico e mais precoce e as próprias tecnologias. Então, concordo com o que a Natália disse, há realmente um aumento da incidência, porém, como você mencionou, por outro lado, há também maior acesso, mais tecnologia para fazer esse diagnóstico e cada vez mais precoce. Quer dizer, o próprio avanço da medicina, no sentido das formas de identificação, do entendimento dos impactos do diabetes na vida das pessoas, faz com que haja uma aproximação da ciência com o dia a dia das pessoas e a gente está percebendo uma necessidade extraordinária de maior cuidado, maior entendimento, porque o impacto é violento, de verdade. Fernando, muitas vezes as pessoas dizem assim, gente, mas isso é modismo, agora todo mundo fala em atividade física, mas em alimentação é de certo. Antigamente, ninguém falava nisso e não existia o problema. Você que cuida de bem-estar das pessoas, como é que você responde a essa questão? Você falou uma coisa interessante, antigamente não existia isso, até existia tinha menos informação, mas também talvez a incidência fosse menor, porque o ser humano se movimentava muito mais. Como a própria Natália falou, o nosso dia a dia de hoje, a gente passa o dia inteiro sentado no trabalho, as jornadas de trabalho são mais longas e aí você tem a associação a trânsito, você fica mais tempo no transporte público ou no seu carro e você chega em casa, você vai assistir televisão, você vai assistir uma série, você vai para o computador, você vai comer tudo que você faz sentado hoje em dia. Então, quando a gente tem menos movimento, a gente tem uma origem muito interessante, que é o sedentarismo. O sedentarismo, a falta de movimento, veja bem, falta de movimento não necessariamente é a falta de atividade física, é a falta de movimento no seu dia a dia, nos pequenos movimentos do seu dia a dia. E o sedentarismo, ele é um desencadeador das mais diversas doenças, doenças articulares, doenças cardíacas, doenças metabólicas, enfim. E essa é a nossa rotina que vem crescendo cada vez mais, inclusive a estatística de pessoas com sobrepeso no nosso país, vem aumentando há mais de 10 anos seguidos, mesmo com tanta informação, mesmo com tantas campanhas na mídia. Essa realidade vem aumentando cada vez mais, gerando um público mais sedentário, com hábitos não saudáveis, como a Natália já tinha falado também, e aí desencadeando essas consequências, aumento de glicose, aumento de pressão arterial, aumento de peso, tudo isso vai se desencadeando de acordo com o perfil de cada um, com a alimentação de cada um, mas principalmente pelo sedentarismo, pela falta de movimento que a gente tem no nosso dia a dia. E o que você traçou aí se aplica também a crianças, né? Principalmente. Porque as crianças costumavam brincar, brincar, brincar na rua, correr, jogar bola, botar pipa, brincar de queimado, sei lá, brincar de roda, mas tinham uma atividade mais específica, né? É importante falar sobre as crianças por algumas questões específicas, o que eu posso, de imediato, já é importante a gente falar. É conflitante porque, ao mesmo tempo que a tecnologia traz muitas coisas boas para a gente, falando sobre a perspectiva dos pais, a tecnologia deixa a criança quieta, no computador, no tablet ou no celular. Então, acaba que para o dia a dia, acaba que ela é sendo confortável, é cômodo para o pai. Ah, a criança está quietinha, não está me perturbando. Só que isso está gerando a questão da obesidade infantil, e tem um estudo recente, com um estudo internacional, que comprovou que essa é a primeira geração de crianças que tem uma expectativa de vida menor do que a sua geração anterior. Causado pelo sedentarismo, causado pela alimentação inadequada, causado pelos inúmeros hábitos não saudáveis de vida, que estão gerando todas essas doenças na obesidade infantil. Pois é. Outro dia alguém comentou aqui em um programa, assim, eu sei que você conhece essa frase, outras pessoas já falaram, mas vale a pena a gente destacar, vida é movimento. Quando a gente morre, a gente não tem mais movimento. Então, vida é movimento, saúde requer movimento. Quanto mais movimento adequado, mais saúde, mais possibilidade de saúde. Gente, eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo, da minha primeira paradinha, e a gente volta já já. É sempre bom conceituar e entender. Já que a gente está falando de diabetes, eu quero que você explique para a gente o que é esse negócio de diabetes. Afinal de contas, o que causa tanto problema, né? A gente fala, causa obesidade, causa a questão da hipertensão, mas o que é esse negócio? O que é diabetes? Vamos levar. Pois é, gente. Olha, a gente tem muito a falar sobre diabetes, mas vocês já conhecem um pouquinho do estilo da gente aqui. Muitas vezes, quando a gente já falou sobre um tema, já falou sobre a doença, a gente vai querer falar um pouco mais, de uma forma um pouco mais ampla, para você entender alguns conceitos agregados que estão nessa história. Então, a gente já vai dar destaque para essa questão aí. Olha, muito mais crianças com diabetes. Antigamente, a gente nem ouvia falar nessa história. E vocês ouviram a informação do Fernando aqui, né? A primeira geração de crianças que, de repente, está com uma menor expectativa de vida. Por quê? De repente, por falta aí do movimento, por falta de uma atenção, por estarem muito paradas. Estão desenvolvendo, de repente, muito a mente. E é uma questão, mas a gente não é só mente, né? A gente precisa desenvolver a mente, mas precisa manter o corpo também são. Porque esse corpo são, esse corpo em movimento, ajuda mais ainda o desenvolvimento da mente. Então, são dados que a gente precisa ficar aqui ligadinho para começar a agir nessas causas, para evitar os problemas, né? Então, já é um dado, assim, bem bacana que a gente tem aí. Vamos especificar, doutora, o que é a tal do diabetes? Então, o diabetes é uma doença do metabolismo da glicose. E glicose, erradamente, as pessoas pensam que é só açúcar. Mas carboidratos, de modo geral, viram açúcar no sangue. Então, pão, batata, macarrão, arroz, que são alimentos do grupo dos carboidratos, se metabolizam em açúcar e são as principais fontes de energia do nosso corpo. Só que a ingesta em excesso acaba sobrecarregando o pâncreas que, enfim, não consegue mais dar conta desse nível de açúcar. Mas, além da alimentação, que a gente está batendo bastante nessa tecla, que é o principal problema, existem alguns outros que a gente chama disruptores endócrinos, que podem levar a essa disfunção do metabolismo, que são alterações hormonais, são situações de estresse, poluição, trânsito, o cansaço, poucas horas de sono. Isso também causa diabetes. Então, é importante manter a qualidade das horas de sono. Procure entender o seu corpo. Tem gente que fica bem com seis horas, mas tem gente que precisa dormir um pouquinho mais, procurar evitar se deslocar em momentos de trânsito, outras maneiras de transporte, práticas de meditação, de relaxamento, e até o próprio exercício físico como uma maneira de descarregar o estresse. Porque o estresse, né, leva a um aumento do cortisol, que é um hormônio que está associado também à fisiopatologia, ou seja, o desenvolvimento da doença. Eu tive a sensação de que você traçou um quadro de missão impossível. Como fugir da diabetes nesse fogo cruzado, né? Por exemplo, nos grandes centros urbanos, onde muitas vezes você não tem um sistema de transporte que te viabilize, né? Um ir e vir com um pouco menos estresse, né? Uma questão também, Celete, é a questão da atividade física, né? Em relação à violência urbana. Eu atendo muitos pacientes no consultório e eu dedico uma boa parte da consulta para falar sobre atividade física, recomendar a importância de procurar um professor de educação física para orientar o exercício. e às vezes a pessoa fala, Natália, eu não consigo fazer uma caminhada, uma corrida no meu bairro ou perto do meu trabalho porque se eu for, eu vou ser assaltada. Então, a questão da violência urbana acaba levando as pessoas a uma condição de estresse, a inatividade física, né? Inclusive isso, né? O próprio estresse agora disso, né? De você temer sair na rua, etc. E a pressão transporte que muitas vezes aí você perde um tempo danado e isso já te dá uma pressão também psicológica. Parece, e eu só estou provocando, tá, doutora? Parece missão, impossível. Mas a gente entende também que isso passa um pouco por um processo de decisão, né? Por aí? Exatamente. E só pegando o gancho, eu sou até suspeito para falar de atividade física, né? Você está aqui para falar de atividade física. Pois é. Estou aqui para falar de bem-estar e saúde geral, mas acabo, né? É, tá bom, verdade. É levando por ser a formação natural, mas o corpo é uma engrenagem, né? Então, são os hábitos, é a alimentação, tudo funciona em conjunto. A gente não pode pensar o corpo como um único problema ou uma única solução. É a questão da atividade física, como a doutora Amália falou, a questão do cortisol, que é um hormônio extremamente agressivo para o corpo. A própria atividade física gera a liberação, favorece a liberação de hormônios de bem-estar, serotonina, dopamina, endorfina, que são hormônios que combatem o cortisol. É verdade. Gera uma sensação de bem-estar, melhora o humor, melhora a qualidade do seu sono e te prepara o melhor para o seu dia a dia. A gente pensa muito na atividade física naquele momento, né? Eu não gosto de soar, eu não quero fazer esforço, eu detesto ficar ofegante, meu coração está acelerado, está perigoso, eu não gosto de fazer, não quero me arriscar. Mas, quando a gente fala de atividade física, a gente fala de movimento corporal, que pode ser feito a qualquer momento do seu dia a dia, ao invés de pegar um elevador, subir uma escada, está um tempo sentado, está um tempinho sentado, levanta, estica as pernas, despreguiça, caminha, dá uma caminhada, dá uma respirada. Essas pequenas atitudes do seu dia a dia favorecem uma produção hormonal que vai combater os hormônios agressivos do seu corpo, que são geradores de, não só de diabético, que é o tema de hoje, mas também de estresse, de perda de sono. É um processo inverso. Então, a gente pensa na atividade física no momento, mas, na verdade, o benefício dela acontece nos outros momentos do seu dia a dia. Onde você se sente melhor, inclusive até para adotar uma alimentação melhor. Você se sente mais motivado para isso. É verdade. E quem faz, quem pratica algum tipo de atividade física, vai validar o que você está dizendo. Você se sente bem, você tem mais fome, você tem mais disposição para a vida, você tem mais prazer na vida de verdade. E, olha só, essa história de melhora o humor, urgente de verdade, entendeu? Se tem alguém de muito mau humor aí na sua casa, comece a ajudar essa pessoa a fazer atividade física, vai melhorar, né? É uma dica, né? Porque gente de mau humor por perto estraga o dia da gente também, né? Não só enche o saco daquela pessoa, mas estraga o dia a dia da gente também. Diabetes agora, o pessoal dizendo, a gente tem que focar muito na questão das mulheres. Por quê? O que as mulheres estão fazendo de errado que precisam de mais atenção nesse tempo do diabetes? E depois a gente já engrena um pouquinho aí para falar do diabetes gestacional. É, assim, no último levantamento de estatísticas, o aumento do diabetes no homem foi de 4% e das mulheres em torno de 6%. Muitas hipóteses têm sido aventadas para entender, mas uma delas é de que a mulher é mais sedentária do que o homem. Muitas vezes o homem acaba fazendo um pouco mais de trabalho o braçal, acaba fazendo um pouco mais de esforço e no meu consultório e também no ambulatório eu vejo muitas mulheres que às vezes não trabalham e não conseguem incluir uma atividade física durante o dia porque estão às voltas com o cuidado dos filhos, com os cuidados da casa, enfim. Então, um pouco relacionado ao sedentarismo e também existem diferenças hormonais do homem e da mulher. O homem tem um nível de testosterona maior do que a mulher que também tem um pouquinho de testosterona e que ele propicia o aumento da massa magra, o aumento do tecido muscular e a mulher tende a ter mais estrogênio que tende a favorecer o acúmulo de gordura e como a gente vem batendo a tecla, o sobrepeso, a obesidade é o principal fator de risco. Então, as mulheres têm que ficar mais atentas com o cuidado redobrado em relação ao sobrepeso. Essa questão do diabetes gestacional, né? Como é que ele acontece? A pessoa, a mulher, normalmente, ela adquire o diabetes durante a gestação e se ela adquire esse diabetes durante a gestação, ela vai permanecer diabética? quais os impactos para a criança? Então, o diabetes gestacional, ele ocorre principalmente no último terço da gravidez, quando a placenta que produz vários hormônios para o crescimento da criança, ela acaba interferindo com esse metabolismo do açúcar. Esse metabolismo, né, que aumenta o açúcar para o neném poder crescer, se desenvolver, nas pacientes que geralmente já são obesas ou gestantes mais idosas que se fala, né, acima de 35 anos. Meu Deus do céu! Não, idoso acima de 35 anos. Não, pra gestante, pra gestante, é uma forma de dizer porque muitas mulheres estão adiando a maternidade por conta do trabalho. Então, sabe-se que gestações acima de 35 anos têm essa interferência da placenta maior. Então, mais 3 em cada 10 gestantes vão continuar diabéticas e 7, tirando a placenta, que é esse fator de interferência, voltam ao normal. E eu tenho visto muito gestante acima do peso, com obesidade, então, acaba que a incidência do diabetes gestacional também está aumentando. Aumentando. Normalmente, o bebê, se a mamãe tem diabetes gestacional, esse bebê será um diabético? Não, não necessariamente. Mas, o problema é que durante a gravidez, se esse açúcar não for controlado, o bebê pode crescer demais, a placenta pode descolar antes da hora. Tem muito líquido amniótico que pode até dificultar o desenvolvimento da criança. E, no caso do diabetes pré-gestacional, que é o caso de mulheres que, às vezes, já eram diabéticas e nem sabiam que eram diabéticas, né? Que a gente vem falando também que é uma doença silenciosa. O problema é no início da gravidez que o bebê está em formação. Pode dar malformações na criança. Então, é importantíssimo mulheres acima de 35 anos que estão um pouquinho acima do peso que querem engravidar, fazer um teste de glicose para ver se não está diabético. Ou acompanhar desde o início com obstetra ou com endocrinologista para evitar essas complicações. Como tratar ou cuidar se prevenir do diabetes através de alimentação? Em relação ainda sobre a diabetes gestacional, acho que é legal a gente falar sobre alimentação nesse caso. Muitas pessoas têm dúvida, mas uma mulher grávida vai fazer dieta, isso vai prejudicar o bebê, a mulher grávida tem que comer por dois. Então, assim, a sociedade, a família vai estar ali embutindo conceitos na grávida que ela tem que comer muito mais. Verdade. E é o passo que quando ela vai na consulta com o obstetra, o ginecologista, ele vai, hoje os ginecologistas têm falado muito com as grávidas sobre o risco da diabetes gestacional, das complicações que podem alterar o resultado obstétrico. Então, é um paradigma, né? Em relação à alimentação... Só um comentário aí dentro disso que você está falando, porque houve um tempo, né? Em que se estimulava e o que se queria era que o bebê nascesse gordinho, aliás, tinha até prêmio, né? Mérito e tal para o bebê que nascia muito gordinho, rechonchudo, era uma festa. Era forte. Pois é, né? Hoje a gente sabe e todos os médicos eles recomendam isso. criança... Aliás, a gente nem engorda depois, mas nada de ficar engordando criança é na barriga da mamãe, né? É nada disso. É para ela nascer no pezinho certo, essa coisa toda. Isso é sinal de saúde e sem nenhum tipo de problema, né? É, com certeza. Eu costumo falar no consultório, eu faço também o pré-natal nutricional, né? Eu explico assim, falo, olha, não é comer por dois, é comer pelos dois, em termos de responsabilidade, consciência, né? Nutrientes, né? Então, quando eu atendo uma mulher grávida que já está com diabetes gestacional, qual é a conduta nutricional? A gente orienta uma alimentação que ela vai ter todos os nutrientes importantes para o organismo dela, para a fisiologia dela e para o bebê. Então, em termos de vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras, aminoácidos, proteínas. Então, a alimentação vai ter que prover esses nutrientes. Mas a gente vai estudar no hábito alimentar diário dessa mulher o que ela estava inserindo em exagero em termos de alimentos industrializados, excesso de alimentos industrializados, açúcares e alimentos que contêm açúcares e amido, que são alimentos que vão fornecer também glicose dentro do nosso organismo que na absorção eles são convertidos à glicose. Perfeito. Tá aí, eu já estou ali precisando ir para o intervalo de novo. Eu volto contigo. Se você está querendo falar, eu volto contigo. E a gente fala muito nessa questão e a doutora Amália já comentou aqui, a gente fala muito no açúcar, no açúcar, no açúcar e tem várias outras coisas que a gente precisa ter atenção de verdade. no retorno eu quero saber se os vilões ainda permanecem os mesmos, que a gente fala aí no sal, no açúcar refinado. Quais são os principais vilões dessa história? A história do pão, por exemplo, o trigo, se o pão branco, porque agora já dizem, não, mas pão é pão, mesmo pão integral tem que ter cuidado, não é tão favorável assim, em relação ao diabetes. Como é que é, afinal de contas, essa encruzilhada da boa alimentação, que toda hora muda a moda, uma coisa que podia, agora não pode mais, uma coisa que era ruim, agora é boa, uma que era boa, agora é ruim, cria um tumulto danado nessa história. Vamos para o intervalo. Pois é, né gente, a gente aqui conversando sobre diabetes, chamando sua atenção, chamando nossa atenção para essa doença, que é uma doença silenciosa, mas que tem crescido muito no nosso país, crescido entre os adultos, crescido entre as crianças, é preocupante entre as mulheres, vocês já ouviram aqui, o diabetes gestacional tem sido cada vez mais comum e afinal de contas, a contenção de tudo isso está onde? Está nas nossas mãos. Como é que a gente pode fazer essa contenção, pode evitar a evolução dessa doença? Com informação, com conhecimento e transformando essa informação em ação. Não adianta nada você ter uma informação, você saber que faz mal e continuar aí consumindo alimentação de má qualidade, você saber que precisa se exercitar, mas toda hora arranjar uma desculpa para sequer subir e descer a escada. Brincadeira, né? Brincadeira. Mas prometi que voltava com você, porque você estava ali doido para falar. Sim, é sobre a questão da gestação, ainda é um tabu, a atividade física, salvo os três primeiros meses, com liberação do médico e com orientação do profissional de educação física, ela é extremamente recomendada na gestação. O ideal é que você já pratique atividade física antes da gestação. Ok? Beleza. Mas por que a atividade física faz bem durante a gestação? Primeiro, controle de peso, para que você tenha um ganho de peso moderado na sua gravidez. O controle de peso, ele gera uma série de consequências, inclusive a questão da glicemia e problemas articulares. Ah, estou inchada, estou com dor, estou com isso, estou com aquilo. Por que a atividade física também é recomendada? Pela questão corporal, você tem uma série de alterações mecânicas no seu corpo, quadril, coluna, joelho, tornozelo, o corpo é uma corrente, é uma engrenagem, uma alteração aqui, desencadeia uma série de alterações no seu corpo, então a atividade física vai favorecer a sua mobilidade no seu dia a dia, você vai conseguir subir escada melhor, sentar e levantar de uma cadeira melhor, caiu alguma coisinha no chão, você está sozinha em casa, você vai conseguir ajoelhar e pegar melhor essas funcionalidades no seu dia a dia. E terceiro, pela questão do próprio condicionamento físico. Após o parto, a sua recuperação é muito melhor, a sua recuperação é muito mais rápida e após o parto, na verdade, aí que começa a necessidade do condicionamento físico, que é a luta de dormir pouco, estar sempre alimentando o bebê, se dedicando, amamentando o dia inteiro durante todo o período, não só da licença, mas por mais da vida, a gente pode dizer assim. Especialmente no primeiro filho, que a gente não está treinado. Exatamente, então, são três componentes aí, o controle de peso, o controle do seu próprio metabolismo, organismo, massa muscular, fortalecimento do seu corpo como estrutura, como articulação para a mobilidade do seu dia a dia e o condicionamento físico para você aguentar o tranco de ser mãe. É isso aí. Não podia ficar sem falar isso. Não mesmo, e é muito bom que seja você quem esteja falando isso aqui, porque a gente tem que aguentar o tranco de ser mãe mesmo, né? Na questão de cuidar do bebê, de dar atenção aos horários e tal. É muito bom que os papais, eles já estão engravidando junto e participando muito desse momento, uma consciência diferenciada, isso é muito bacana nos dias de hoje e, mas efetivamente a gente precisa de forma física, forma física para encarar, para encarar esse tempo, né? E o exercício, além do bem-estar que a gente já comentou aqui, ele tem duas finalidades também. Ele, com o aumento da massa muscular, nós aumentamos o metabolismo basal, ou seja, o gasto energético mínimo durante o dia. Então, isso ajuda muito no controle do diabetes e, sem contar com os exercícios aeróbicos, né? Que promovem o emagrecimento, a diminuição do tecido adiposo mesmo. Então, acho que, né? Você pode falar um pouquinho melhor, mas o exercício tem essas duas vertentes, a parte da massa muscular e a parte aeróbica. É, e não tem jeito, né? Normalmente, após uma gravidez, o corpo da gente muda, né? O corpo da gente muda. Ele vai sofrer alterações, ele tem uma nova composição aí, sei lá, hormonal, essa coisa toda, né? Um monte de parte aumenta, aquela história toda, e o exercício físico, ele, com certeza, pode nos ajudar. Acho que a gente podia fazer um programa inteiro falando só sobre essa história aí, mas, se você quiser, pede pra gente, aí a gente volta e fala, tá bom? Manda as suas perguntas aí que a gente volta e fala. Diabetes infantil, ele é igual ou é diferente do diabetes em adulto? Bem, ele é diferente por conta da abordagem. O foco é na mudança do estilo de vida. No adulto, tem ainda a questão do tratamento farmacológico, bem vasto e amplo, que é disponível, mas, as complicações acontecem a longo prazo, então, a gente também tem que ser um pouco mais agressivo com as orientações nutricionais, com a atividade física, então, o diabetes é isso aqui, é o tratamento multidisciplinar, não existe só a visão do médico, que eu sou do nutricionista, do educador, é uma equipe, né? E na criança, essa união é muito importante, às vezes, até chamar psicologia junto, entender se tem algum comportamento de compulsão alimentar, algum ganho secundário com a comida, muitas vezes, o pai, que não pode passar o tempo com o filho, vai lá, compra um bolo, compra um McDonald's, então, às vezes, é importante entender esse contexto familiar também. A compulsão, às vezes, uma ansiedade por uma situação familiar ou escolar ou entre amigos, essa questão toda, né? Que podem estar provocando um distúrbio e causando aí o diabetes. Tem cura? O diabetes tem cura. Eu vejo no meu consultório pacientes que chegaram já até a usar insulina, mas com a educação alimentar, atividade física, perderam peso, resolveram essa resistência insulínica, que é esse mecanismo de sobrecarga do pâncreas e, atualmente, estão controlados até sem medicação. Então, é possível, o principal pilar do tratamento do diabetes é exercício e dieta. Mas se bobear e se fugir da rotina, dessa coisa da alimentação, do exercício, tem o risco de voltar? Sim. Então, na verdade, está fora de risco, mas não pode descuidar. tem que continuar cuidando aí desse comportamento de vida mais saudável. Sim, e mesmo com o açúcar controlado, o peso já estabilizado, o médico deve procurar as complicações do diabetes, como o exame de fundo de olho, o exame de urina, que foi até comentado aqui mais cedo, é a principal causa de cegueira no Brasil, causa de doença renal que leva à diálise. Então, é importante fazer esse segmento das complicações também, antes que elas se tornem graves a ponto de uma amputação, porque começa tudo com uma alteração periférica dos nervos, leve, mas que se não for vigiada e controlada, pode progredir. É verdade. Olha só, tem pergunta de telespectador, deixa eu priorizar elas aqui. O pessoal está querendo saber qual é a diferença aí entre diet, light e zero. É, então, em relação aos alimentos industrializados, né? A diferença é que o alimento light, ele sofre uma redução de 25% de algum componente. Pode ser uma redução de 25% do valor calórico daquele alimento, pode ser uma redução de 25% da adição de açúcar, ou da adição de sódio, ou de gordura. Diet é um alimento para dietas específicas. Aqui no Brasil, a maior parte dos alimentos de diet que a gente encontra disponível é específico até para diabéticos, né? Eles alegam que não há uma adição de açúcar e que é o que está na legislação. Então, a legislação diz que um alimento não adicionado de açúcar, ele pode conter a marca diet. E o alimento zero, ele é zero para algum atributo. Então, ele pode ser zero açúcar, pode ser zero gordura. Então, por exemplo, os iogurtes desnatados geralmente têm a inscrição zero, porque eles foram produzidos a partir de leite desnatado. Leite desnatado é zero, né? Zero gordura. Zero gordura. Zero gordura, né? É porque a gente às vezes olha assim, é diet, é light, é zero, aí pronto, acha que está tudo certo, né? Pode comer bastante, não tem problema nenhum, só que tem que se ligar que isso é sempre relativo a um determinado produto. Pode ser. E aí tem que olhar a sua situação para ver se você pode usar, se você não pode usar, essa questão toda. E a refrigerante, zero ou diet? Qual é o melhor? O pessoal está perguntando aí. É, então, em relação a refrigerantes, o refrigerante zero e diet, ele tem zero diet light, é a mesma característica, né? Então, é um refrigerante que ele não é adicionado de açúcares. Aí eu vou fazer uma ressalva, não só em relação a refrigerantes, mas em relação a adoçantes. Em 2014, se eu não estou enganada, foi publicado um artigo científico em uma revista chamada Nature, que é super importante na área de pesquisa médica. É um grupo de pesquisa de Israel. Eles estudaram o impacto de excesso de adoçantes, eles observaram o efeito de diferentes adoçantes no organismo em relação ao risco de diabetes e resistência insulínica. E eles apontaram o risco para o consumo excessivo de sacarina, ciclamato e aspartame, que são adoçantes. Então, quando a pessoa vai no mercado, não vou falar aqui a marca, a pessoa geralmente fala assim, eu sempre pergunto na consulta, quando a pessoa diz que usa adoçante, eu pergunto qual o tipo de adoçante que a pessoa usa. Aí ela fala assim, aquele cal, aquele tio, fala a marca. Eu falo assim, não, eu quero saber qual é o tipo, você está me informando a marca. Então, esse estudo trouxe outros estudos científicos mostrando que há um risco de desenho, é como se o adoçante em excesso enganasse o nosso corpo. O adoçante ele tem uma característica química de muito dulçor. Um pouquinho de adoçante já deixa até melado às vezes, né? Isso se descobriu através de pesquisas que enganam o organismo. O organismo vai identificar que aquilo ali é até um excesso de açúcar. Então, há uma sequência de sinalizações químicas que para pessoas que usam muito adoçante, por exemplo, refrigerante, se a pessoa utiliza, ah, eu posso tomar refrigerante zero, é zero, não tem calorias, zero calorias e é zero mesmo, é zero açúcar e é zero açúcar mesmo, eu posso tomar dois litros. O quanto de adoçante contido naqueles dois litros de refrigerante e o que vai provocar no organismo desse indivíduo? Favorece diabetes. Então, a melhor resposta é a resposta que a Amália estava colocando aqui, né? é o melhor, refrigerante zero ou lá? Melhor não usar. Zero refrigerante, não refrigerante zero, mas zero refrigerante. ontem, por exemplo, eu atendi um paciente que eu fiquei impressionada, ele até me pegou de surpresa, porque no final, eu orientei, expliquei a dieta e no final falei de água, três litros de água e aí ele falou assim, água? O que é água? Aí eu fiquei assim, eu fiquei até sem reação, assim, água? Aí ele, não, doutor, eu estou fazendo uma brincadeira porque eu não bebo água, eu não bebo nada de água, nem um gole de água e aí eu falei, bom, então vamos começar do começo, né? Então, a gente vai começar aí do começo, vamos colocar ainda pelo menos dois copos de água por dia, tudo bem? Ele, ah, eu acho que eu consigo. Falei, então tudo bem. Eu acho que essa é uma boa observação porque muita gente acha que pode substituir, né? a água é por suco, por chá, por refrigerante, por outras coisas, só que não, né? Isso, em termos de bem-estar, não faz sentido, né? A gente precisa tomar água, água pura, né? Tem um conceito na endócrina, o professor Duncan, que faz, enfim, famosa pelas dietas Duncan, ele fala das águas negativas, o café, o álcool, alguns tipos de chá, principalmente com cafeína, porque nosso corpo, enfim, esses tipos de alimento precisam de mais água para depurá-los e acaba você ficando num balanço negativo da água do seu corpo. Então, tem que ter cuidado. Gente, meu tempo está indo embora, já estourei de novo, vou para o intervalo e a gente volta aí para os nossos comentários finais, tá bom? Vamos lá. Hoje aqui conversando com você sobre diabetes e a gente, por objetivo mesmo, amplia esse papo, nessa conversa para a gente entender como que num tempo em que há um crescimento tão grande do diabetes, a gente pode manter qualidade de vida e a gente pode sim ter uma vida saudável. E aí, já e também encerrando o programa, eu quero falar com o Fernando. Fernando, você que cuida de bem-estar, qual é a tua mensagem, o que é que você deixa aí para o nosso telespectador para que ele possa ter bem-estar, cuidar da sua saúde, mesmo enfrentando, na verdade, essa situação aí do estresse de vida, de toda a pressão que a gente tem, da dificuldade, né, social que a gente tem, mas ainda assim, vencendo tudo isso e garantindo uma qualidade de vida, vencendo a nossa própria dificuldade, né, de pôr em prática uma vida saudável. Sim, é importante, um recado rápido, é importante que cada um saiba o que você quer para a sua vida, qual é o seu objetivo, é trabalho, é viagem, é formação, é família, independente do objetivo, por trás disso, você vai ter que ter saúde. E um dos principais indicadores de saúde é o movimento, o contrário de sedentarismo, seja o movimento por uma atividade física ou seja o movimento no seu dia a dia, né, seja você agachando numa academia ou você levantando e sentando e levantando de uma cadeira, de um banco, que o movimento é o mesmo, o corpo está se mexendo. Então, os benefícios são em saúde, os benefícios são psicológicos, os benefícios são no seu corpo, são no seu dia a dia. Então, busca o que você quer, busca os seus objetivos de vida e saiba que para você realizá-los, você vai precisar de saúde e com saúde, você vai poder fazer tudo o que você quiser na sua vida através do movimento. E aí a gente relembra aquele ditado que é super antigo, né, corpo são, mente são, né, se você se movimenta, se você trabalha o corpo, se você tem saúde física, isso com certeza vai incrementar a tua saúde emocional, tua saúde mental, tua saúde espiritual também. O corpo é uma engrenagem. É isso aí, bacana, obrigadíssima pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, contem comigo. Natália, sua despedida, seu comentário final, seu recado final. É, então, eu queria deixar essa última mensagem para o pessoal que está assistindo em casa. É, valorizar o consumo de alimentos de verdade. A gente fala hoje comida de verdade. Então, assim, evitar excesso de alimentos industrializados no dia a dia e trazer rotinas de refeições em família, compartilhamento de alimentos que foram preparados no lar e realmente basear a alimentação em verduras, em frutas, em ovos, em frango, peixe, legumes, arroz, feijão, a base da alimentação do brasileiro é uma alimentação muito saudável. A gente precisa resgatar isso, né? Bacana, bacana. Outro dia eu vi até uma coisa no Facebook. Você sabia que vaca não dá leite? Verdade, ela não dá leite, não. Você tem que tirar. Ou seja, você tem que ter o movimento lá para tirar o leite da vaca e aí tomar, ter uma alimentação saudável, né? Um leite gostoso. doutora querida, sua mensagem final. Complementando o que os dois colegas comentaram, a gente precisa modificar um pouco a nossa relação com o tempo. Se não há saúde, a gente não vai poder ir atrás do objetivo do trabalho, da faculdade, melhorar de vida. Se não há saúde, a gente não vai ter condições de ir adiante. Então, você gasta meia hora para fazer uma alimentação mais saudável, gasta meia hora por dia, uma hora fazendo exercício, mas você vai colher os frutos disso com qualidade de vida, longevidade. Todo mundo quer viver com longevidade, viver bem. É verdade. Então, movimente-se, faça exercício, alimente-se bem e procure, se você tem mais de 35 anos, faça o teste de glicose, veja se você é diabético. Caso dê diabetes, não se preocupe, mas não relaxe, porque você não está sentindo nada, mas não quer dizer que as complicações não estão acontecendo. Não se desespere, mas cuide. Sim. Cuide. Essa é a grande mensagem que a gente quer efetivamente colocar aqui. Para quem diz que não tem tempo, tempo é uma questão de prioridade. Se você dá importância, você vai achar tempo na sua vida para fazer aquilo que você quer. Não é mesmo? Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Obrigada a você também que participou com a gente. E a gente termina o programa com o Ministério Nova Igreja cantando aqui no Cabeça Pra Cima. Paz. 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 Mude! Tente mudar! Paz. Cabeça pra cima...